alô alô galera do pick and roll brasil estamos aqui live from new york city para mais um periscope pick and roll tô aqui dentro do projetinho do governo dando um rolé ó galera aqui ganha casa não paga nada e tem gente que reclama da vida vai chegando vai mandando seu alô fala tel fala lucas salve salve rapaziada fala rei tranquilo vai mandando seu coraçãozinho aí não esquece daquela moral a casa agradece agora sim hoje a gente tem algumas coisas interessantes pra falar seja bem-vindo hotel aí é a gente tem summer league a gente tem algumas coisas que aconteceram ao longo da semana grande geleia meu parceiro seja bem-vindo vai mandando seu alô vamos esperar a galera chegar médio tá aí também manda o seu coraçãozinho não para me juntar cansado está com o dedo ruim e isso aí moçada agora sim coração it's all about love é isso meu nome é ulisses seja bem-vindo a ideia vamos lá tel já tá animado love wins vamos começar falando de joel embide joel embide lá do philadelphia seven sixers grandes expectativas mas infelizmente ou a lesão dele no pé não progrediu ele apresentou um quadro de e agora né dada dos problemas que ele teve no pé e o general manager da francia já anunciou que ele não deve jogar essa temporada eles vão tratar a lesão dele justamente para que ele possa se recuperar 100% e servir a equipe do seven sixers bom pra ruim pra ele bom valeu valeu um abraço geléia beijo é bom pra ele ruim pra ele ruim pra ele de que essa foi de que essa jersey olha o número lebron james ruim pra ele bom para o de ali ocafor de ali ocafor vai ter minutos na rotação consideráveis minutos por conta dessa lesão do embide e o que não tinha entendido na época o porquê do philadelphia ter draftado de ali o ao invés do de andylo russell porque ele realmente já tinha um garrafão bastante poderoso e agora tudo ficou muito claro pra mim é o motivo dessa contratar dessa deles terem draftado o ocafor né outra coisa interessante pra gente falar são das atuações do bruno caboclo e do lucas bebe estrearam anteontem bruno caboclo muito bem muito bem por sinal matou bola de fora teve um ótimo aproveitamento ele teve 50 por cento de aproveitamento de quadra tentou 10 arremessos e acertou 5 é nas bolas de 3 tentou 5 e matou 3 fez 15 pontos jogou realmente bem ele que é um garoto que tem um arremesso bonda né de fora ele consegue se posicionar bem e eu gostei muito fisicamente precisa evoluir isso é muito claro ele sente um pouco fisicamente o jogo né jogo de nba que é um jogo bem físico bem bruto mas acho que está no caminho certo muito bacana tá a partida do caboclo o bebê também é teve uma boa participação fez 10 pontos pegou cinco rebotes deu dois tocos é uma coisa interessante bacana foi que ele atentou quatro arremessos de quadras e tentou com a 5 acertou 4 aproveitamento foi bastante alto mas eu ainda acho que o lucas precisa ter um impacto maior na defesa tá fala da amor é ainda não tô indo pra pela não tô indo pra academia de repente depois eu jogo acho que o bebê precisa ter um impacto maior na defesa ele que é um jogador que tem uma capacidade de bloquear arremessos fantástica ele consegue chegar muito bem nos rebotes então acredito eu espero e acho que ele precisa focar no aspecto defensivo dele acho que é uma porta pra ele pra se firmar na equipe é ser um jogador que bloqueia que pega os rebotes e espero que ele vá por esse caminho ofensivamente ele tem muito tempo pra evoluir e vai evoluir mas defensivamente acho que é o grande ponto do lucas bebê hoje se o lucas se firma hoje grande demetrio está na área nosso guru do basquetebol seja bem vindo se o lucas bebê se firma defensivamente ele vai ter minutos e tempo pra poder mostrar o basquete dele no ataque outra coisa interessante foi a contratação é isso aí do do deron williams por parte do dallas ele que o dallas perdeu né com o refugio do do garotão de andrew jordan né mas conseguiu correu atrás rapidinho contratou deron contratou os asa patrulha é o mar cuban ele já falou que os asa patrulha não é o não é o fim das contratações eles ainda buscam um cara capaz de correr a quadra que seja explosivo que salte alto para compensar a ausência do tyson chandler então você que é torcedor do dallas fique de olho acompanhe porque pode ser que o dallas ainda venha com alguma contratação algum pivô com uma capacidade física mais desenvolvida do que os asa os asa ele ajuda ele pega rebote ele abre o jogo mas não tem essa capacidade explosiva que o mar cuban tá buscando pra franquia é mudando um pouco agora a gente vai falar de summer league summer league é todo mundo já automaticamente liga a atuação do felício eu assisti boa parte da partida ontem é vi um felício querendo muito muito esforçado mas ainda um tentando se situar em quadra é ele pode render muito mais do que ele rendeu ofensivamente não foi bem também não se posicionou para isso não recebeu bola a gente sabe que summer league é um querendo mostrar mais jogo que o outro então é natural que ele não receba bolas e mas ele se esforçou é precisa se manter centrado precisa continuar nessa pegada que na hora certa o jogo dele vai sair já que a gente está falando de bush vamos continuar falando de algumas surpresas é e uma delas é o bob por isso é alguém hotel já falou aí inclusive ele atuou muito bem que jogador ele foi o melhor jogador da acc né no universitário do ano ele matou bola de fora ele correu a quadra pegou ponte aérea ele fez bola de pivô em cima do towns se mostrou realmente que veio para causar impacto já nesse ano então se otage gibson ó abre o olho que o garoto tá com fome de bola tem qualidades ofensivas muito interessantes e e qualidades físicas que que são notáveis gostei bastante ajuda nos rebotes já vai ter impacto acho que no primeiro ano aí pela equipe do chicago outro que foi muito bem foi o dog macdumart né que é um pontuador nato que fez história no universitário pontuando um cara que é agressivo que tem um arremesso refinado que bate pra dentro ontem chamou a responsa realmente se firmou como um segundo anista e jogou bem cara jogou bem foi pra cima agressivo decidindo jogo de um contra um de frente pra sexta de costas pra sexta é infiltração arremesso posicionado de no fundo na zona morta olha só tem 24 pessoas online pelo menos e vocês não estão dando coração eu vou parar de falar eu vou ficar quieto meu irmão tá coraçãozinho aí tá cansado mano vamos lá dá essa moral agora sim obrigado a casa agradece e e assim o dog foi muito bem acho que esse ano o fred hoiberg deve achar um espaço pra ele na rotação um bush esse ano quem é torcedor do bush não espere mais aquela franquia que joga pra fazer 90 pontos e e manter o adversário entre 70 80 pontos não espere isso espere uma franquia agressiva o jogo do bush vai mudar vai vão arremessar mais bolas vão trabalhar menos a posse vão subir o número de pontos por partida porque essa é uma filosofia que o fred hoiberg vai implementar na franquia então até por isso o o dog mcdermott deve ganhar espaço muito provavelmente tá ele que não teve espaço com é sob o comando do antigo treinador ou esqueci o nome dele agora eu gosto dele até gente boa me abraçou aqui no rio é tibetô obrigado até ela é fanática do bull gente boa me abraçou conversou comigo cara muito muito gente boa é falando continuando aqui com summer league é a estoura a estreia do porzintes né o chris teps estreia bastante gostei um cara muito grande muito comprido fisicamente precisa muito melhorar ele não consegue bloquear os rebotes bate no garrafão tenta fazer o post up ali toma trombada não consegue se manter firme mas tem talento tem um soft touch né o arremesso dele é bem fluido bem ele tem talento fez 12 pontos jogou bem fez as bolinhas dele acho que sobre o comando do phil jackson sobre sobre aquela infraestrutura de nba aos poucos ele vai ganhar físico vai ganhar estrutura e vai pode sim ter um impacto aqui a galera do nix que reclamou muito quando ele foi draftado não não você que é torcedor do nix não desacredite porque esse cara pode render e pode até se tornar talvez um novo dirk nowinski talvez depende dele né a gente aqui a gente está fazendo uma suposição mas ele tem potencial para isso bastante potencial o d'angelo russell para a galera do lakers né d'angelo russell jogou bem de novo fez 14 pontos pegou 8 rebotes só que deu três assistências e teve um número alto de turnovers ele desperdiçou sete bolas é um jogador jovem como eu falei pra vocês ele vai sair do banco vai se encontrar ele ainda não sabe qual é a função dele na equipe ele precisa se encontrar ele tem talento é jovem mas precisa se encontrar sete turnovers é muita coisa principalmente para um cara que tem a responsabilidade de tomar conta da bola que é o armador então então vamos pensar que ele é o reserva do jordan clarkson jordan clarkson que vem deslanchando jogando solto salta muito mata a bola de fora cria seu próprio arremesso infiltra bem impressionante a evolução jordan clarkson vai ser o cara vai ser o titular da franquia e o d'angelo russell deve sair do banco para contribuir da melhor maneira que ele puder não é isso? é isso já falaram aí a galera tá super antenada na summer do Jalil Ocafor fez mais uma boa partida eu que apontei aqui o Ocafor como o principal candidato a calouro do ano e ele vem correspondendo 19 pontos, 11 rebotes, 2 tocos é como eu tinha dito é um jogador que tem uma base de jogo de pivô muito desenvolvida oi Dalmo é tem tudo para ser competitivo garoto então o Ocafor continua indo bem com essa lesão do Embi ele vai continuar tendo espaço então eu estou muito animado com ele acho que a gente a NBA precisava de novos pivôs com capacidade para jogar de costas para sexta e ele tem essa capacidade e vem demonstrando isso tanto de costas como de frente tem um arremesso de média distância bastante formidável ele é um excelente jogador e está fazendo seu nome por parte da galera de Minnesota eu posso falar do Towns que foi a primeira escolha Towns fez 9 pontos pegou 9 rebotes deu 2 tocos defensivamente contribuiu principalmente nas coberturas é um jogador que tem uma agilidade uma explosão boa para cobrir quando o seu companheiro é batido mas ele precisa melhorar na marcação de um contra um o Bob Portis fez várias bolas em cima dele ele teve dificuldade para marcar o Portis e mas é um jogador que é explosivo que tem um arremesso posicionado um arremesso de frente interessante que sabe jogar embaixo também que usa um ganchinho não é na minha opinião tão talentoso não é tão desenvolvido ofensivamente como o Ocafor mas tem o seu valor tem a parte física muito melhor do que a do Ocafor e está crescendo aos poucos não está causando aquele impacto que se esperava de uma first pick mas está indo bem está correspondendo e um cara que eu gostei muito de ver atuar foi o Tyus Jones o armador Tyus Jones branco black seja bem vindo Tyus Jones campeão com Duke estou gostando de ver o cara controla o jogo tem tudo para ser o backup do Rubio visão de jogo levanta para a ponte corre a quadra toda também ataca também arremessa ele preocupa muito a defesa adversária porque ele tem a capacidade de encontrar o cara e ao mesmo tempo ele ameaça ofensivamente com seu arremesso de média o Itel vi o Ubre sim o Ubre jogou bem também fez 20 pontos se não me engano mas hoje eu não falo do Ubre se eu for falar de todo mundo aqui todo dia vai ser uma hora de periscope então o Tyus Jones me impressionou se adaptou rápido com facilidade e já pode ter bons minutos nessa temporada o Ubre é um jogador que tem diversos problemas de lesão e se ele acabar se machucando ficar fora uma semana ou duas o Tyus Jones vai ter espaço eu sinceramente ainda não acho que o Zach Lavigne é um jogador consistente confiável ele tem seus altos e baixos mais baixos do que altos natural de todo jogador jovem mas o Tyus Jones eu viu uma uma maturidade de jogo um QI de basquete muito maior do que o o próprio Lavigne que é um High Flyer mas que escolhe mal os arremessos enfim exatamente Léo é meio maluco arremessa a bola que quer e é isso galera agora o espaço está aberto aí quem quiser interagir mandar sua pergunta falar alguma coisa a hora é agora e vambora só tem duas pessoas dentro do coraçãozinho o restante está aí assistindo cansou a galera cansou de de ficar no dedinho aí querem querem falar alguma coisa querem perguntar fale agora ou cale-se até a próxima live dia está bonito bastante sol verão aqui em Nova York olha o Theo acreditando no Portes para ser o Rook of the Year tem condições o problema é ele ter minutos para isso para o cara ser Roy ele precisa jogar e no Bulls você vai encontrar uma rotação bastante bastante tumultuada tem muita gente ali você tem tágio você tem pau você tem noa você tem o mcdermott que pode cair na quatro enfim você tem ele opções ali no Bulls então aos poucos ele pode sim se ele tiver tempo de quadra tem total de condições de brigar pelo Roy mas se não tiver não adianta vai ficar pro ocaforce e não se machucar ao que tudo indica né ao longo da temporada as coisas podem mudar alguém pode se machucar enfim isso é uma projeção que a gente tenta fazer agora então é isso moçada obrigado pela participação acessa lá o nosso instagram nosso facebook nosso snapchat arroba piquenrobrasil fiquem ligados a promoção continua e é isso obrigado pela participação valeu rei valeu galera tamo junto até a próxima quem não me segue arroba erolicesnos lá no instagram arroba erolicesnos lá no snap arroba piquenrobr tamo junto abração fica com Deus tchau e aí o